Bom dia, aqui estou eu dia 11 do mês 11, 11 do 11 de 2013 aqui estou eu aqui, vou mostrar aqui uma filmagem especial conforme a gente aprende a trabalhar em qualquer tipo de ramo aqui estou eu dia 11 do 11 de 2013 a próxima hora é Natal já já tem uma hora aqui vamos observar aqui vamos observar aqui o colégio próxima vez vamos lá vai já tem uma briga menor lá, né? Aqui tem uma boa menor e aqui tem uma maior. E aí, como vocês podem ver, estou aqui tirando as filmagens. Estou eu demonstrando as obras aqui no Brasil. E aí, São Paulo, lá a broa, e uma brua, como vocês podem ver. Há uma brua lá em cima. E aí, três torres saindo aí, ó. Três torres saindo. E aí, 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 vamos lá. E aí, dois alivete. E aí, dois, três, quatro, cinco, seis torres saindo. Nós vamos trabalhando, estou no ponto mais distante, estamos aqui no Jaraguá, façam seis torres, minha câmera não é suficiente para um zoom melhor, mas dá para ver lá os prédios, lá, seis torres ali, está lá a torre, a torre do pico do Jaraguá, está lá em cima, vocês podem ver lá, está lá a torre do Jaraguá, do pico do Jaraguá, estamos aqui no Jaraguá,